Oi, boa tarde. O Palmeiras joga daqui a pouco contra o Grêmio. O jogo vai ser aqui, no estádio Paulo Machado de Carvalho ou Pacaembu. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha que, curiosamente, os últimos quatro confrontos em São Paulo, entre as equipes pela competição nacional, foram disputados no campo municipal. 2012, 0x0. 2014, 2x1. 2015, 3x2. E no 2016, no ano passado, 4x3. Ao todo, os times mediram forças 14 vezes no Pacaembu. 11 vitórias do Palmeiras e 3 empates. 30 gols marcados pelo Palmeiras e apenas 14 sofridos. O maior atirido do confronto no campo municipal, aqui no Pacaembu, foi César Maluco, que balançou as redes seis vezes. Palmeiras e Grêmio, eu vou transmitir esse jogo daqui a pouco, às quatro, um pouco antes. 4h42, eu estou aqui, ó, no aplicativo esportivo do seu celular. Outro jogo que envolve o Paulista é o Santos. O atacante Walter está de volta ao time do Atlético de Goiás. Treinando afastado, desde 17 de julho, o jogador foi relacionado pelo treinador Dorivo. E a partida vai ser daqui a pouco, quando o Santos joga no Olímpico, no estádio Olímpico Pedro Ludovico. Isso aqui, ó. 7h da noite o jogo. Também válido pela 11ª rodada. De acordo com o preparador físico, a recuperação do atleta foi graças ao seu próprio comprometimento. Principalmente da alimentação, né? Com três derrotas consecutivas, o Atlético de Goiás voltou para a lanterna na competição, com apenas seis pontos somados, em 30 disputados. A esperança dos gols de Goiânia é esse estádio, né? O Olímpico. A esperança é jogar aqui, ó. Cinco jogos disputados na nova casa. O time tem duas vitórias importantes contra a Ponte e Havaí. Além de três derrotas para o Corinthians. Flamengo e Atlético do Paraná. Já o Santos aparece na 16ª posição, brigando pela classificação. A Libertadores. Tá bom? Então, 4h42, abertura da nossa jornada. Aliás, 3h42, abertura da jornada. O Palmeiras pega o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente faz a transmissão do Corinthians. E amanhã de manhã eu venho com outras novidades da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ó, no aplicativo da Rádio Futebol. Aplicativo da Rádio Futebol. Você tem esse aplicativo já no seu celular? Ainda não.